É a 23ª feijoada da Neuza no Stream Palace Hotel servida pelo buffet Black Tie. Tem o patrocínio de Ambientes Camisetas, Magazine Luiza, Bradesco, Novo Shopping, Savenhago, Unaerp, Faesp Senar, Vice Consulado Italiano, Itacoan Ribeirão Diesel, Ribicilc, Companhia de Bebidas Ipiranga, Cerveja Itaipaba, Rodine Joalheiros, Painil, Revista Revide, cerimonial de Ed Mendes, música, lija, som por todo canto, decoração Galeria das Flores, fui maquiada por Pi e penteada por Sida do Maria Cabelereiros. Música E aí nós estamos com a 23ª feijoada da Neuza, né? Coisa maravilhosa. Nós estamos junto com você desde a primeira. Desde a primeira. E nós temos todas aquelas camisetas, lembra? A gente tem todas elas montadas lá. Muito legal. Eu, Mara Lúcia Bonini, reitora da Unaerp. Eu, Mara, é sempre bom vê-la aqui, com toda a tua equipe. A Unaerp, que é do meu coração, você sabe, né? Lógico, mas nem poderia deixar de ser. Você era seu lá dentro. E você patrocinar 23 anos de feijoada? Bom, mas você sabe, Neuza, que lá na Unaerp é uma disputa. Você viu que eu precisei que você me cedesse mais uma camiseta na entrada? Porque é uma briga para vir na tua feijoada. Todo mundo sabe, tradicionalmente, que eu trago as mulheres, né? Hoje, na Unaerp, eu ainda brinco com ela sempre. Mas que matriarcado, instalado, tem essa universidade. Por isso que ela funciona direito. Naturalmente, respeitando os homens, hein? Marcos de Almeida, gerente de marketing da Companhia de Bebidas Iperanga. Vocês sempre comigo, sempre parceiros. Não tenha dúvida. É uma tradição, né, Neuza? Tanto tempo junto e vamos continuar muito mais tempo, né? Eu acho que é uma... muito bom estar com você aqui, com o seu público. Então, conte com a gente sempre aí. Paulo Roberto de Oliveira, presidente da Ambiente e do Grupo OHL Meio Ambiente. Isso, Neuza. E você, novamente, aqui comigo, me prestigiando, patrocinando essa camiseta linda. É isso aí, Neuza. Mais uma vez estamos aqui, né, na 23ª Feijoada, com seus amigos, né? Para comemorar seu aniversário, que foi esses dias para trás, mas é sempre na Feijoada que a gente está presente. É um prazer muito grande para o Ambiente, né? Estamos aqui sempre juntos. É um momento agradável, de descontração, né? Todos os amigos promovidos por você. Então, você pode contar com o Ambiente. Fica o compromisso aqui já. Enquanto a Neuza estiver fazendo a Feijoada da Neuza, a Ambiente estará, junto com ela, patrocinando esse evento maravilhoso. Eu vou fazer até os 100 anos. Depois eu não vou fazer mais. Se Deus quiser, Neuza. Se Deus quiser. É, nosso Ambiente é uma empresa Ribeirão Pretana, né? Tratamos o esgoto, tem um projeto magnífico. Então, a gente está muito satisfeito com todos esses eventos que você promove para aqui, para a população de Ribeirão. Paulo, e é uma camiseta que todo mundo veste, porque todo mundo usa a rede de esgoto, né? Todo mundo. É isso aí, Neuza. Todo mundo, né? Na sua casa, no seu trabalho, onde que for. Então, é unânime, né? Não tem como falar eu sou desse ou daquele ambiente. É uma só. É só ela que trata o esgoto de toda a população de Ribeirão, né? Hoje já estamos com 98% de esgoto tratado, né? Isso é a maior cidade brasileira com esse índice. Então, é um orgulho muito grande para nós e estar aqui com vocês.